Música Oi, oi gente, tudo bom? Hoje eu fiz uma maquiagem bem fácil, que é aquela pálpebra luz que ela é mais clarinha no centro e nas extremidades um pouquinho mais escura mas eu fiz ela bem suave, eu fiz de um jeito bem fácil eu usei só dois tons de sombra basicamente, que foi um marronzinho e um bege meio dourado duas amigas minhas tinham me pedido esse estilo de maquiagem, pálpebra luz então eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Bom, eu já passei base, corretivo e pó no pálpebra pra deixar tudo bem uniforme pra fazer essa maquiagem eu recomendo muito o uso de um primer que é pra tudo ficar certinho no lugar eu aplico dando batidinhas e começo depositando essa sombra marrom quente nos lugares que eu quero que ela fique olha só, você vai olhar pra frente e onde o seu olho for branco você vai depositar sombra, entendeu? sempre olhando pra frente e aqui no centro você não põe sombra marrom tá vendo? onde tá a íris do meu olho eu não coloquei sombra acima só nas partes brancas eu coloquei sombra marrom até onde ir com esse marrom? até o conca até onde afunda o pincel agora a gente vai esfumar as bordinhas com o pincel mais gordinho sem sombra, tá? e aí você pode ir de um lado pro outro aqui em cima e aí e aí e aí aqui também, ó, você dá uma esfumada com o pincel de levinho assim se você invadir um pouco essa área sem sombra não tem problema depois é só voltar com um pouquinho de corretivo e dar umas batidinhas embaixo eu quero fazer a mesma coisa então eu vou aplicar esse primer agora com o pincel chanfrado eu venho com a mesma sombra marrom e sigo a mesma coisa que eu fiz, ó até aqui parou até aqui parou junta aqui, ó com o cantinho agora eu venho esfumando essa parte de baixo com outro pincel um pouquinho mais preciso mais gordinho também eu optei por uma sombra em creme pra fazer tipo uma base mas aí você pode usar corretivo essa sombra é linda sozinha já ah é, então eu tô aplicando aqui onde tem a bolinha do meu olho bem no centro, ó acima então eu vou aplicar aqui essa sombra com batidinhas nas bordas eu vou dando batidinhas nas bordas eu vou dando batidinhas levemente arrastadas assim com o pincel bem levinho pra uma cor entrando na outra você pode invadir um pouco o marrom porque aí depois é só vir com ele de novo e esfumar e aqui embaixo, bem no centro também agora eu vou depositar mais marrom no mesmo lugar pra intensificar ele e esfumar melhor com essa sombra mais clara é na borda com batidinhas de novo veio com o pincel e esfuma a borda aqui no côncavo por cima dessa sombra clarinha eu vou vir com o iluminador só pra deixar mais intenso ainda e ajudar a esfumar embaixo também sempre na borda com batidinhas e é assim, tá? você vai e volta com as sombras quantas vezes você achar necessário até a sua transição ficar do jeito que você quer pode até dar umas batidinhas com o dedo se você preferir sempre esfumando muito bem todas as bordinhas pra não ficar nem em marcação tô colocando um pouquinho da sombra em creme na minha linha d'água bem no centro mas também pode ser um lápis bege que você tiver em casa estou passando o rímel bastante e se você quiser aplicar no postiço também fica lindo vou usar um lápis marrom na linha d'água perto de onde eu coloquei a sombra marrom só então esse foi o resultado da maquiagem o batom que eu usei foi o Marrom Unida aqui em Siberia se você gostou desse vídeo deixa um like aqui pra mim se inscreve no canal pra ver os próximos lá no blog terão mais fotos dessa maquiagem então o link vai estar aqui na descrição tá bom um beijão e até a próxima tchau 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 Tchau